Fala rapaziada! Estamos aí mais uma vez! Olha a parceria, já revelou a parceria Você está perdido na verdade Para de falar homem! Só que não para de falar! Estamos aqui no Morro do Gavião novamente Só que agora acompanhado Vamos ver se a gente completa essa trilha Que o dia que a gente veio estar sozinho Estava anoitecendo Nós deixamos ela pela metade Voltamos! E hoje a gente vai... E hoje a gente vai até o final dela Vamos embora aí! Está com o Leopoldo! Aqui nos preparativos Nosso amigo Jonathan já está com a faca samurai dele Cortando lenha! Cortando a lenha para o churrasco Pega as mães! Olha! 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 Oito facadas para cortar o graveto Ele tem o instinto indígena O cara não é fraco A Nica está aqui É Nica! Nossa polaca Alfre Rode Está aqui Nosso amigo Likinho Parcheirão Daqui a pouco sai um rango Eu estou limpando a faca para cortar o tempero Olha! Tem as mães! Aí tem! Aí tem! Olha aí galera! Olha o que está saindo! O que a polaca faz? Olha! Essa polaca cara! Por isso que eu gosto de ter produto importado Eu não uso material nacional É importado Entendeu? Não tem nada melhor Cervejinha só lembrando Tudo sem álcool Cervejinha gelada Ninguém bebe Gente bonita Comida boa Isso! Ninguém bebe Tudo zero Tudo zero Onde que está a Nica? Para provar 0.0 Isso! Só não mostra os outros números ali Que depois da Que vem depois da casa do zero Não vale muita coisa Ninguém está bebendo bebida alfólica Tanto é que a gente está numa direção né? Não podemos ficar bebendo né? É! O canto do sabiá Laranjeira Aqui eu não sei o que que é É uma correca grande Uma correquinha Correca das grandes Tem um biólogo também na equipe Dois passarinheiros Batador e Basarinha Sim Dois passarinheiros Ele é biólogo e como é que é o Richard? É biólogo? Sou biólogo também É Eu pelo cheiro do vento Eu consigo saber Que bicho que passou Gente! Que linda! Acabamos de achar uma bicha peluda Olha o flagra Isso aqui é o Como é o nome científico? É uma Flodelictis Miralicus Ó! Nome científico Flodelictis Miralicus Luzes loiras Não pode encostar Senão te ferra toda Olha só Essa é a bicha Ela veio lá Onde é que ela veio? Veio daqui Essa é uma Uma É um inseto né? Porque ela está em uma fase ainda de metamorfose Ela é uma largada Ela vai incubar no 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 geminado No casulo Ela vai incubar no geminado Depois vai virar uma borboleta Isso Então ela Ela é encontrada Oriunda aqui em toda a nossa costa da América Virando borboleta Tá vendo? Quando existe uma explicação científica dos seres Esclarece todas as É Infelizmente ela queima né? Esse pelo dela ela queima Solta ela queima Ela queima Esse pelinho Eu tenho um primo também que se encostar nele ele queima É Ele queima também Isso que chama de bicha né? Bicha É Mas essa aqui infelizmente ela é Que bonita É não sei o que de fogo essa aqui Mas o que ela tem no rabo? É esse o nome Eu não queria falar Tu falou Essa aqui é rabo de fogo É lagarta rabo de fogo Mas é um bicho bonito hein? É ela queima Olha Esse espelo dela Ela solta uma fuligizinha e queima O cara pra caramba Queima a pele pra caramba É uma defesa né? É parecida com a bicha rata Lembra da bicha rata? Já ouviu falar da cachorrinha Desse daí É uma marronzinha assim ó Aquela é perigosa A mais comum a caseira é uma pretinha sem esse espelo grande É Que é a bicha rata Ela também vira uma mariposinha bonita Uma cachorrinha tu vai parar no hospital de tanta coisa que ela te dá É Vocês podem prestar atenção aqui na explicação do biólogo Porque esse aqui fez curso com o Richard É E assim ó Embora ela queima Ela tenha essa defesa Não deve se matar Porque ela vai virar uma mariposa sabe? Não era uma borboleta? É uma mariposa é uma borboleta né? Então Borboleta a diferença é que tem oito Tem oito patas Isso aqui é uma mariposa que ela deve ter mais patas Ai a bicha é aventureira né ó Tá pulando de outras alturas E é lindo o processo de metamorfose Pensar que isso aqui vai criar asas e voar É impressionante né? É incrível Eu sou fascinado pela natureza É verdade Desligou desligou Almoço Devidamente comidos Comidos Concluído Limpado Vamos seguir o Boa Tava top ali galera Boa Que lugarzinho Maneiro Que a gente parou pra almoçar no sol É Boa sol Abriu Quando chegamos tinha Tava fechado Tinha nuvem Aí depois abriu o sol Tivemos que ir pro canchinho Embaixo das árvores Pra achar uma Uma verola de sombra O nosso amigo Jonathan Ele tinha um facão A gente pôde limpar o capimzinho ali Que tá cheio daquelas bicha peluda Bicha peluda ali Cheio de coisa É perigoso pra levar uma Aqui que a gente parou pra tomar café uma vez né É verdade Aqui dava boa Também Almoça É verdade O seu vale tanto a rindo cara O seu vale tanto a rir de cara Ele fala Bota aqui que eu encosto a verdade em ti E vamos que vamos, F-rolder, F-rolder Aqui era o atoleiro Aqui estava o atoleiro, que nós gravamos o vídeo, só que agora está seco Vou filmar a budinha de vocês aqui E vamos, F-rolder, F-rolder Boa 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 O que é isso? avistamos um lago na frente ver se a Mika vai pegar as imagens já foi um baita de um lagarto correu pro mato oi fazendo graça e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, cuidado, é uma ponte. Mas tá de boa, pode vir. Da outra vez tinha que tá mirando pra passar. Tá bem de boa. Aqui vai ter uma zerozão levemente acentuada. 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 É aqui que pediram o Uber? É, para a Brusque. Seguindo os matos adentro, né? O mar está fora. Está top o caminho. Mais uma ponte de pau. Está firme. Está top o caminho. É. A casa era meio que abandonada, mas não. Não, tem gente morando ali. Não, tem residentes. Residentes ali. Jogaram uns capim no meio da estrada. Residentes. Essa receita língua, essa receita banca. Aqui já está clareando a limpeza, está vendo? A turma está limpando aí. Ah, esse capim aqui vai servir. Vai ser ótimo a hora de chover. Fica que é um sabão botar capim no buraco. Chegando na civilização. Aqui provavelmente deve ser Brusque já. Provavelmente já deve ser Brusque, né? Pelo jeito aqui é Brusque. Não, civilização, civilização. Tem uma placa ali em Borro do Gavião. Perguntar aqui tem jeito, civilização. Vou perguntar que é reto. Toda vida reto para Brusque. Toda vida reto para Brusque. Como o bom e velho Catarina, segue toda vida reto. Já gostei do lugar aqui. Bonito. Paraíso, né? Paraíso. Entramos em Camburu. Saímos em Brusque. Não, entramos em Balneário Camburu. É, veio por Balneário Camburu. Cara, aqui tem hortência, velho. Parece que nós estamos em cima da serra. Nós estamos só a 120 metros. Aí passamos por Camburu. E vamos sair em Brusque. Em Brusque. O cara, velho. Vou dar na brasa ali. Saírem com a chiqueira da lenha. Vou para o cabelo. Eu adoro pau queimado. Que da hora. Lugar bonito aqui. casa de campo da galera. Olha que da hora isso aí, cara. Ponte, ponte. Cara, que lugar top, velho. Que lugar. Mas vem a TR. É fundinho ali. É fundinho? Será que a TR vem? Que lugar é um pedaço aí? Que lugar. Que lugar. Que lugar. Que lugar. Que lugar. Não é para qualquer música ao vivo. um pouquinho de sapatinho meio que insana aquela passagem top é o lugar aí né olha um quadriciclo na garagem olha um quadriciclo na garagem ali sim, ali é vida também olha lá, dois, dois um mini quadriciclo pra criança um papaioto olha essa figueira ali top, olha os cabretinhos aí, olha que louco, figueirinha no quintal tem uma vista bonita aqui vamos tirar uma fotinha aqui com o cabretto que bonitinho e olha, tudo igualzinho, olha aqueles dois ah, essa é a mãe, aquele é o pai é, essa é a mãe, aquele é o papai tem? é o tamanho de um dos não quer sua comida Boril? Aqui tem uma aguinha, lá tem uma montanha muito top Essa é a galera, essa é a galera off-road Olha que lugar Aí vamos bem devagarinho Sabiá Arulando Sabiázinho né E aí 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 E aí